Cicá García Apresenta ao grupo 9 Tomá Tomá Comédio de Porto Comédio de Porto Comédio de Porto Comédio de Porto Sebastián Navar Eric Elizabier Fábio de Porto Cicá García Cicá García Aplausos 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 Eriks de la Sab catching Aplausos Andrea Iduber Aplausos 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 A África Terceira 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 Número Péu, last call, Kevin Torres. Arlindo Saraiva Pratas. Pois gregos portugais, mestre de 5, Arlindo Saraiva Pratas. Sebastián Nadal. Vítorão Sanches. Salim Kemposai Echeiki. Last call, Mons-Prize, Campeon Torres. André Orbeck Hasley, Mantenha, Green. Oh, yeah, let's see it. Pássí, 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 pássí. E aí, Vítorão Sigration. pouch, pássí jazzy, pássí, pássí. D organico, pássí, 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 pássí. E aí, Rítorão Ross, pássí. Obrigado.